Tô nervosa, só fica tremendo. Normal. Ai meu Deus, sério. Tô muito feliz, gente. Eu tô nervosa, eu tô tremendo. Para, calma. A gente tá indo? Onde que a gente tá indo agora? Ai meu coração, eu não vou contar pra vocês, vocês vão ter que assistir. E aí? Como é que eu tô? Para combinar com o meu lookinho do dia, eu tô nessa vibe, gente. As unhas, olha isso. E aí a sandalinha, eu tô nessa vibe bem quente color, coloridinha. E essa é muito linda. Ah, sabia que a minha unha do pé foi feita com gel? Vocês já pintaram a unha do pé com gel, gente? Olha isso, tá? É meio sujinho, né? Aí a gente limpa. Mas não sai, sabia? Ai, é muito lindo. Eu sempre gostei de colocar a unha, mas foi a primeira vez que eu coloquei acrílico. Caraca, muito show, gente. Muito bom, muito bem feito. E eu sempre quis fazer essas corzinhas assim. Topíssimo. E lá vamos nós, né, gente? Meu coração tá calmo. Tô muito feliz. Estamos sentindo de Uber. Estamos indo no seu cantinho. E ai, nossa, que lakura. Gente, adivinha o que significa esse carro na minha frente? Ai, meu coração, papai. Olha só, eu me presenteei mais uma vez. Ai, tô muito feliz. Aqui eu passei a minha infância, praticamente. Tô feliz que eu tô pegando meu primeiro carro na garagem da minha avó. Carreira dela. Agora ela quer um automático, que ela tá mais chique. Ai, gente, tô muito feliz passando uma aguinha aqui. E vamos lá, né? Já estamos no novo carrinho. É isso, né, gente? Tô me dando de presente. Eu tô muito feliz. Muito, 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 muito obrigada, gente, por estar aqui compartilhando comigo. Quer dizer, eu tô compartilhando com vocês essa conquista. E... Ai, tô muito feliz. Você merece. Obrigada. Gente, gente. Quem é essa madame? Mais uma conquista Muita obrigada Eu amo você, hein? O Adam vai ser a criança que mais vai se divertir nesse carro, sério Nossa, gente, meu filho Acho que tudo que eu faço é por ele, sabia? Eu sou muito fã do meu filho Isso aqui é só o começo Amém, obrigada Ai, que foca, tão feliz Precisa pagar seu dinheiro Olha só, gente, já pego o carro Já reserva Já vai passar ali e fechar o fígado É verdade De seis reais, inclusive Ah, esse aqui é flex, pode pôr ele na mão Ah, melhor, melhor Ai, gente, que bom, tô muito feliz Música 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 Eu vou colocar Um apelido Um sabe o nome Para o meu carro Vamos começar a pensar Gente, manda sugestões Um nome para o meu carro É tudo branco É grande Uma Duster Então tem que ser um carro Um nome assim De monstro Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri